oi pessoal seja bem vindo a este vídeo é hoje vou mostrar um pouco de como está editando um template é tipo comic tipo desenhos né quadrinhos é a edição no after effects cs5 ou superior eu vou estar utilizando after effects cs2017 se inscreva aqui no canal foto em branco tutoriais muito obrigado a você que se inscreveu se possível também dê um like compartilhe também incorpore nas suas sociais e blog e também se inscreva no canal foto em branco vídeo é um novo canal blog estou fazendo em breve novidade para você e dê uma força lá conto com você lá beleza se inscrevam aqui temos 500 templates editável em psd criação de postos e banner publicitário que algum vai algum desses banners aqui vai os banners para facebook no tamanho ideal certo não é todos vai de brinde tá bom então o envio é por download deixa o link na descrição desse vídeo 800 templates de cartão de visita edição no photoshop também a extensão é psd então lindos templates cartões modernos tá bom o envio também é por download sub pacotão com 700 textos em psd textos profissionais em psd são 700 envio por download tá bom deixar o link da descrição desse vídeo também temos 250 panfletos modelos para panfletos de anúncios publicidade em geral tá bom para a edição esse aqui é no corel draw x3 ou superior se não me engano e também cenário virtual para a edição no ultra cs3 tá bom isso aqui é a qualidade em sd certo então leia todos os anúncios muito importante você trabalha a edição de vídeo e fotos olha só a quantidade de motion título infográfico shapes e muita coisa em transições introduções três eles é efeitos e e trilha sonora microfone lapela com super emoção pressão para o lighton é então é slide show para o powerpoint muita coisa mesmo se inscreva no canal como já disse e também o roda embaixo aqui pessoal isso aqui ó é arte para impressão de capa de dvd tá bom então deu uma olhada aí se você trabalha com edição de fotos ou quer trabalhar é uma boa é como eu sempre faço né aqui é somente uma dica né não é um passo a passo de mostrando tudo assim exatamente se você já tem template beleza né se você não tem vou deixar o link da descrição desse vídeo mas a intenção aqui realmente é para dar uma dica para você não dá para mostrar tudo assim né mas dá uma dica para você começar abra seu template claro clique duas vezes lá se você baixou compactado zipado né você precisa extrair botão direito extrair arquivo né tal precisa ter um enra instalado outro aplicativo de descompactação tá bom então vamos lá dançar uma dica rapidamente eu importei algumas fotos aqui pra cá vou até dar uma olhada aqui tá vendo aqui eu peguei umas imagens de walk dead no vídeo anterior eu fiz isso aqui tá vendo eu fiz a imagem aqui ó essa imagem que eu fiz aqui que tem outro aqui dá uma olhada então olha rapidamente aqui eu acho que tinha mais aí ah tá bacana eu achava tinha feito eu peguei aqui por exemplo ah deixa eu ver aqui uma coisa deixa eu fechar aqui é estranho né eu já tinha pegado aqui o negra a sacha outros personagens aqui mas não eu só fiz os dois aqui enfim vamos lá é é isso que eu faz a parte no caso aqui ó eu fiz utilizando esse vídeo que eu mostrando tá vendo o último vídeo que eu fiz aqui é um é um é um é um precesse tá bom é para o photoshop bem que no canal tem como eu fiz aqui ó certo é na verdade uma dica também por ter alguma logo em aqui minha tal vamos lá olha esse template eu eu não é de ter ainda não é de ter ele sabe então que eu falo o seguinte sempre é bom você tá editando de cima para baixo vamos abrir a dita aqui a tem áudio tá certo você quiser editar o áudio e tem esse forteje aqui pique um ao 14 eu imagino que corresponde aquela ali tá vendo forma de quadrinho então vamos ver se é clique duas vezes né olha só vamos pegar nossa foto cadê nossa foto tem não deixa eu ver aqui aqui ó trazer até aqui olha só eu quero saber se é eu acredito que seja isso quer ver tá vendo lá ó os quadrinhos lá atrás né então aí imaginei imaginei certo então um o fascisco como eu vou colocar aqui a Sasha tá com a imagem muito ele ficou bacana aqui apesar de cortou ela quase toda ficou bacana aqui a foto ah então o 2 olha só tá vendo aí da hora né então o fascisco pique até o 14 vou fazer o 14 certo certo trazer até aqui ó essa eu abri a escala que imagem muito baixa qualidade né peguei ela no google mesmo google imagem mas ficou bacana tá vendo aqui não sabe que eu achei interessante essa imagem pra outra eu vou dar uma olhada aqui pra ter certeza de uma coisa eu coloquei em alta resolução aqui se travar eu volto dá uma olhada aqui parece que ficou melhor do que o outro sabe porque o outro se eu não me engano não dava esse essa aparência de desenho de comic tá vendo é aqui ó eu quero exatamente aqui aparentemente ficou né não sei mas ficou aparentemente deixa eu dar uma olhada aqui novamente não ficou aparência assim sabe que eu tô falando isso aqui porque no outro que eu fiz no template ele aparentemente não deu essa aparência de desenho aqui tá aparecendo por exemplo essa acha aqui ó tá com um aspecto de desenho né de quadrinhos o o wickley e o morgan também parece que tá com aparência aparentemente tá vendo ali ó o morgan e o higley a sasha também aqui eu acho que ficou do jeito que eu esperava entendeu sim ficou aparência de desenho sim apesar que você não consegue ver nem eu porque tá estourado o pix porque carregar aqui eu acho que vai dar problema na minha máquina tem que ver vou até desistir se não vai travar tá desistir deixa quieto não quer carregar mas aparentemente então é isso aí então na parte aqui ó de cima pra baixo vamos lá digamos que eu fiz o teu 14 tal vou minimizar vai ganhar espaço né aí temos texto aqui de introdução editar clique duas vezes tá vendo aí duas vezes aqui ó olha só colocar por exemplo foto em branco esse template aqui no caso ele está incluso a fonte tá bom nem todos estão né mas aqui no caso está que que é isso viu que que é isso que que é isso caramba aí se inscrevam no canal tá vendo aí aí minimiza e tal e vamos pro b p de clique duas vezes deixa eu ver se tem alguma coisa pra alterar temos tá vendo ali ó ficou bacana sim ficou sim ficou show porque o outro template que eu tava trabalhando aqui ontem foi ontem eu tava mostrando é foi eu gravei um vídeo ontem não dá e esse daqui ó dá sim uma aparência de comic sim de desenho de quadrinho ficou bacana eu no caso desse aqui eu achei melhor só porque vou mostrar pra você novamente do que eu tô falando esse aqui ó esse aqui quando adiciona foto arrasta foto fica normal a foto no caso eu tive que usar esse presets aqui ó pra ficar na aparência de quadrinho de gibi entendeu isso aqui não arrastar foto já ficou com aparência de opa desculpe já ficou com aparência de gibi já ó ficou bacana é isso que eu tô falando ó tá vendo a taxa aqui ó ficou bacana é isso aí vamos lá então aqui você coloca se você quiser alterar tá vendo aí ó as frases que tá dizendo ó beleza então eu vou alterando aqui nessa page minimizou texto c texto cena 2 mesmo esquema edição texto ó ó clica duas vezes edita seu texto bom ou não opa deu um erro aqui texto cena 3 editar clica duas vezes ó escreve seu texto também se você quiser né beleza faça isso pessoal de cima a baixo salve o seu projeto é importante quando você vai salvar seu projeto você não salvar não alterar esse projeto original você vai lá em file e vai lá em salve as e vai salvar um novo local do projeto entendeu novo local e salvar compreendeu porque se você alterar o original se der problema você estraga o template original então vai ser bom você deixar o template original então pessoal acho que não tem muita coisa que falar aqui não no caso aqui como eu disse você vai de cima para baixo expande aqui edita tal vai salvando e ao final você vai renderizar vou simular uma renderização aqui por exemplo vou simular né simula não mula é vou você vem aqui desculpa você vai selecionar aqui ó é isso aqui né que é o final né h barra comic clica duas vezes composition você precisa estar com ela na timeline aberta entendeu precisa estar com ela na aberta vai renderizar o que tiver na timeline aberta aqui no caso está clicado nessa composição se tivesse duas composições se tivesse clicar na segunda composição aqui selecionada então vai render a segunda composição no meu caso é só uma então eu clico duas vezes para certificar que eu estou nela composition editor render aqui eu colocar em fila renderização escolhe o seu formato de vídeo você quer ok e aqui você vai selecionar o destino renome caso você queira ok vai ficar renderizar a depender da sua máquina vai demorar um pouco mais um pouco menos do que a minha vou esperar só uns segundos aqui para ver quanto tempo meu vai gastar certamente vai ser muito e se não travar né aqui está marcando para mim biche duas horas rouba hein mas vamos lá como na intenção não era para renderizar é mesmo para dar uma dica para você eu só já estou upando uns 3 templates aqui hoje mesmo vou estar voltando com o vídeo tutorial então pessoal se inscrevam aqui no canal foto em branco tutoriais muito obrigado a você que está vendo esse vídeo pela sua paciência valeu mesmo se você deu um like e também incorpore em seus sites de blog se inscreva no canal foto em branco vídeo um abraço até já